E no próximo dia 26 de abril, haverá uma votação no Supremo Tribunal Federal que pode extinguir a exigência do Registro Profissional de Artista, o DRT. Isso pode acabar, inclusive, com a obrigatoriedade de diplomas ou certificados de capacitação para o exercício das profissões de artistas e também de técnicos em espetáculos. Em Rio Preto, claro, categoria acredita que isso possa ser um retrocesso. Todos os anos, segundo a Secretaria de Cultura, São José do Rio Preto recebe centenas de artistas para participar do Festival Internacional de Teatro. São atores, diretores, produtores e muitos outros profissionais que vivem da arte. Uma ocupação regulamentada desde 1978. O pulsante movimento da categoria aqui em Rio Preto pode ficar ainda mais forte. Isso porque existe uma tentativa de trazer o curso de artes cênicas para cá. Mas uma outra discussão tem tirado a paz destes trabalhadores envolvidos com esta causa. O Supremo Tribunal Federal deve discutir no próximo dia 26 se o DRT, o Registro Profissional de Artista, deve ou não ser obrigatório para o exercício deste tipo de emprego, o que deixou a classe artística preocupada. A gente perde os direitos básicos de todo trabalhador, que é o seguro-desemprego, maternidade, etc. E a questão contratual, como você vai fazer um contrato sendo que você não tem respaldo para isso. Com quase 40 anos de profissão, Milton já trabalhou em uma dezena de espetáculos como ator e diretor. Morou na França, Itália e Inglaterra. Para ele, a notícia dessa discussão no Supremo não é surpresa, mas o deixou bastante descontente. Eu acho um desrespeito com a classe desde que ela existe. Para mim é um retrocesso incrível e não é um exagero. A arte se faz por emoção, por amor. A arte se faz por emoção, por amor.